O curso está acontecendo em um espaço da Igreja de São Pedro, no bairro Tesuduro. A parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, com a Associação do Residencial Eugênio Coutinho, conta com 25 alunos e alunas que estão aprendendo a fazer decoração em caixa de MDF. Porque é uma oportunidade que eu tive de aprender e ter uma oportunidade de gerar algum recurso para mim mesma. Tem todo um profissionalismo envolvido e elas vão aprender essa técnica para futuramente elas venderem, poderem comercializar seus produtos, presentearem alguém. Está vindo aí o final do ano, né? E aí muitas portas se abrem para quem faz esse tipo de artesanato. O curso faz parte do eixo Produção, Cultura e Design, da educação profissional e continuada dos programas socioprofissionais do SENAC. Com duração de uma semana, o curso tem 20 horas a serem cumpridas, onde os alunos e alunas estão aprendendo a como gerar renda e criar oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Foi uma irmã, associada aqui da igreja, ela deu essa oportunidade de aprender mais. Durante o curso é repassado para eles a questão de custo de venda, onde comprar os materiais, é passar todas as informações de como está agregando cada vez mais valor ao produto para poder estar cobrando um preço melhor.